Quercetina de 500mg da Solary. Você sabe para que esse suplemento serve? Se não sabe, fica ligado no vídeo porque eu vou explicar tudo sobre ele agora. A quercetina é um pigmento que pertence a um grupo de um dos compostos vegetais que se chama flavonoide. Os flavonoides são associados a vários benefícios antioxidantes dentro do corpo. Com as dietas desreguladas, ansiedade, estresse e exposição a poluentes, nosso corpo gera a todo momento radicais livres, que são moléculas instáveis que podem causar danos celulares quando seus níveis se tornam muito altos. E a quercetina pode se ligar e neutralizar esses radicais livres. Os radicais livres podem fazer mais do que simplesmente danificar as suas células. Pesquisas mostram que altos níveis de radicais livres podem ajudar a ativar genes que promovem a inflamação. Assim, podem levar a um aumento da resposta inflamatória. E as potenciais propriedades anti-inflamatórias da quercetina podem propiciar alívio desses sintomas. A suplementação com quercetina é indicada para aumentar a imunidade, combater a inflamação, combater alergias, auxiliar o desempenho no exercício físico e manter a boa saúde em geral. O fabricante sugere que seja tomada uma cápsula vegetariana por dia, acompanhando uma refeição ou um copo d'água. Mas lembre-se sempre de consultar um médico ou algum outro profissional da saúde antes de iniciar o uso de qualquer suplementação. Chegamos ao final do vídeo e espero ter esclarecido todas as suas dúvidas sobre esse produto. Mas caso ainda tenha alguma, manda aí nos comentários que assim que possível você vai ter sua resposta. Além disso, não deixe de acompanhar a gente no nosso Instagram. São esses dois aí. E não esquece também de acessar o nosso site. São esses dois que estão aí na tela. O nosso site da E1 USA é super indicado para quem é lojista e deseja importar em pequena quantidade. Por lá, vocês garantem 10% de desconto no valor total da sua primeira compra. Esse cupom é o cupom primeira compra que você aplica ao final do carrinho para garantir esse desconto. E por lá, vocês também garantem frete grátis. Então, vocês conseguem importar produtos diretamente dos Estados Unidos com frete grátis e com cupom de desconto. Isso tanto para lojistas quanto para pessoas que desejam comprar para consumo próprio. Não deixem de acessar os nossos dois sites, efetuar o seu cadastro para ter as melhores ofertas na palma da sua mão. Obrigada por ter visto até aqui. Caso você tenha gostado do vídeo, não esquece de dar o like, de se inscrever e também de compartilhar esse vídeo com alguém que precisa de saber mais sobre esse produto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho